Olá, consultores! Estamos aqui em mais um meio de consultoria, segundona, correria. Como que tá aí pra vocês, gente? Confesso que eu vim correndo aqui pro nosso encontro, tô atolada de coisa pra fazer hoje. Tem conteúdo novo entrando na comunidade nos próximos dias, então nós estamos aqui na correria pra deixar tudo pronto. A comunidade tá com toda semana com novidades pra vocês. Enfim, estamos aqui correndo. Tá corrido aí pra você? Você conseguiu parar pra almoçar? Que eu ainda não almocei, não. Eu vim falar com vocês aqui e ainda vou almoçar. Tô na marmita. Quem é marmiteira aqui, gente? Vocês estão na marmita? Comenta aqui pra mim pra eu saber. Vocês são marmiteiros? Eu sou marmiteira. Trago marmita, peço marmita. Tô numa dieta agora pra melhorar aqui meu organismo com várias restrições. Então, é marmita mesmo. Deixa eu ver quem tá aqui comigo hoje. Davina, não, Davi e Nascimento, a lenda errada. Marlene, Marina, Raquel, Débora, Renata, Tauane, Karine, Ana, Lilian, Isis. Vilma, Nelma, Nutrimaterno, olha aí, Renata, não, preciso. Gente, marmita facilita tanta vida, vocês não têm noção. Nossa, é muito bom. Fátima, Helene, tudo bem com vocês, gente? Tudo jóia com vocês? Hoje o nosso meio de consultoria vai falar de um assunto bem específico, tá? Eu vou ser bem objetiva aqui, até porque eu tô na correria também, quero adiantar umas coisas, mas não quero jamais deixar de me encontrar com vocês. Três erros que você deve evitar nas suas consultorias aí. Independente se você já atua, se você vai começar ainda. Já vou te dar uma dica se você tá começando pra você já começar certo, né? Já evitar esses erros antes mesmo de começar. Tem gente que começa depois que se toca desses erros, que foi o meu caso, né? Eu só percebi que tava fazendo besteira quando eu, de fato, já tinha começado. Entendi isso, tá? Deixa eu ver quem chegou. Kelly, Natália, Leandro, Gabi, tudo bem com vocês? Bom, qual o erro mais comum que muitos consultores cometem? Começar sem contrato, gente. Quem aqui só cometeu esse erro? Começar sem contrato. Principalmente quando é uma consultoria com um amigo, pra um parente, pra um vizinho, pra um conhecido. Ah, eu vou lá, faço pra você, a gente combina e combina de boca. Quando a gente combina as coisas de boca, gente, muita coisa pode ser esquecida. E muita coisa pode ser cobrada sem estar em contrato, tá? Isso não só com conhecidos, mas de uma forma geral, com qualquer cliente. Então, você combina com ele que vai fazer boas práticas, daqui a pouco ele quer que você faça essa técnica, que você faça cardápio, que você faça treinamento, que você faça isso, aquilo, aquilo. E não tava em contrato, não foi combinado. E aí, como que você volta lá pra aquele assunto de dois, três meses atrás? Você já não lembra o que você falou, nem ele. Aí vem questão de pagamento, vem questão de data e atraso. Então, assim, quando tá no contrato, gente, fica tudo combinadinho, tudo bem acordado. Não tem dúvida, não tem erro, sabe? Você, se tiver alguma dúvida, você vai lá e dá uma olhadinha no contrato. Se o seu cliente tiver alguma dúvida, se vocês tiverem que sentar pra rediscutir o contrato, vocês podem fazer isso. Mas começar sem contrato não dá, gente. Isso é o seu trabalho, né? É a sua carreira, é o seu negócio. Não dá pra fazer de qualquer jeito, tem que ser muito profissional. Então, tenha contrato, tá? Se você é aluno da imersão, você tem acesso ao nosso modelo de contrato lá no portal, tá? Tem uma aula onde a gente explica como que você descreve o contrato, passo a passo, como que você faz proposta. E aí, tem um modelo pra você baixar e você poder usar aí como base, tá? É importante, claro, que o seu contrato pessoal, o da imersão é uma base, tá? O seu contrato pessoal, é importante que ele tenha as cláusulas que você precisa. Se você achar mais seguro ainda, você pode pedir pra um advogado, dar uma olhada no seu contrato pra saber se tá tudo ok, tá? Então, é importante entender isso. Qual que é o segundo erro que os consultores cometem? Não alinha processo com o cliente. Sabe por que a gente comete esse erro? Porque a gente acha que o nosso cliente sabe o que é consultoria. Só que pensa, você, na grande maioria das vezes, é você que vai apresentar a consultoria pro seu cliente. Ele vai descobrir que o consultor pode ajudar ele depois da sua abordagem, depois da sua conversa. E não é porque ele fechou um contrato com você que ele sabe o que é consultoria, como uma consultoria funciona, qual é o passo a passo. Por isso que muitas vezes, gente, o dono do estabelecimento acha que consultoria é cara, porque o consultor não sabe explicar o que é o processo, como que funciona, que envolve várias visitas, que você vai passar várias vezes, vai dar todo o suporte pra equipe pra ele, que você vai entregar o resultado XYZ. Se você não explica isso pro seu cliente, não deixa claro que o processo começa com o primeiro passo, segundo, terceiro, quarto, o seu cliente, ele vai achar que consultoria é algo simples, que é só fazer um documento pra ele e tá tudo certo. E não é assim que funciona. Então, o seu cliente só vai valorizar o seu trabalho e entender quão complexo ele é e que, de fato, ele precisa de um consultor pra fazer todas essas mudanças, se você souber alinhar esse processo com ele, mostrar pra ele todo o passo a passo. E por isso que é importante você ter um método de trabalho. Porque com o método você consegue mostrar pro seu cliente o que você faz na primeira fase da consultoria, na segunda fase da consultoria, na terceira fase da consultoria e na finalização do processo. Seu cliente vai saber tudo o que vai acontecer no estabelecimento dele, passo a passo, ponto por ponto, e ele vai entender tudo o que está envolvido nessa adequação, nessa solução que ele contratou. Então, é importante você ter método de trabalho. Aí eu tenho que repetir de novo aqui. Se você é aluno da imersão, nós temos um módulo que chama Entrando na Cozinha. Nesse módulo tem todas as minhas ferramentas e todo o meu método de trabalho. Tá tintim por tintim explicadinho pra vocês. E aí vocês podem baixar as minhas ferramentas, que estão prontas lá pra vocês usarem, e usar nas suas consultorias também, tá? Aí você vai saber como que você define o diagnóstico, faz a análise, define o diagnóstico, apresenta o resultado desse diagnóstico pro cliente, planeja o processo, faz o seu cronograma de visitas e ainda alinha tudo isso com o seu cliente, tá? Então é importante alinhar o processo, porque o seu cliente não sabe que é consultoria, não sabe que vai ter mudança, não sabe que a gente vai realmente mexer em várias áreas, setores, processos, pra que ele tenha o resultado que ele espera. A equipe também não sabe disso, então tem que alinhar o processo com a equipe também. Então se a gente alinha, tá todo mundo no mesmo lugar, todo mundo partindo de um ponto e indo pro outro, todo mundo junto, entendendo o propósito e o objetivo disso. Sabe aquela história de que você fez a consultoria e o dono não deixa você fazer, o gerente não colabora, a equipe não te ajuda? Quem já ouviu essa história ou quem já passou por isso? Comenta aqui comigo, gente, eu quero saber. Conta aqui pra mim. E vai anotando isso aí no seu caderno, hein, gente? Pega o papel e caneta, anota, anota tudo no seu caderninho aí, não fica sem seu caderninho do meio-dia consultoria, tô falando pra vocês. Todo dia, meio-dia, a gente tem conteúdo novo sobre consultoria pra vocês, de segunda a sexta, né? Então é importante que você esteja aí com as suas anotações em dia. Trago muitas dicas, muitos insights da prática da consultoria aqui, gratuitamente. Então aproveitem os nossos encontros, já comenta aí com os seus colegas, já chama a galera pra vir assistir o meio de consultoria com a gente todos os dias, né, de segunda a sexta, que a gente fala de consultoria, tá? Então assim, quem aqui já passou por isso, da consultoria não caminhar, sabe aquela consultoria enroscada, que não vai, que você quer fazer acontecer, mas parece que tá todo mundo jogando contra você? É porque não teve alinhamento de processo. O dono não tem clareza do que vai acontecer no estabelecimento dele e às vezes não tem clareza nem da participação dele nesse processo, da contribuição que ele tem que dar pra esse processo dar certo, tá? E por último, gente, o terceiro erro mais comum dos consultores é não planejar o próprio processo de consultoria. É chegar na cozinha com uma brocheta, começar a olhar a cozinha, começar a pontuar falhas, mas não ter uma sequência de adequação lógica que está ligada ao que o cliente pode fazer. Planejamento, gente, a gente faz junto com o cliente. A gente senta, se reúne. Se eu posso te dar uma dica ainda melhor? Se reúna você, o gerente, o dono e as demais lideranças. Por exemplo, se o local tem um métri, se o local tem um estoquista, se o local tem um chefe de cozinha, faz uma reunião com a liderança pra poder planejar esse processo. As adequações não vão acontecer quando o consultor quer. As adequações vão acontecer conforme o que essa equipe combinou, o que essas pessoas que estão ligadas à sua consultoria combinaram. Então, assim, não dá pra você decidir. Eu quero que o dono coloque uma tela na janela na próxima visita. Ai, porque eu já estou falando as cinco visitas que ele tem que botar a tela na janela e ele não colocou ainda. Você conversou com esse dono e planejou com ele a data que ele pode colocar essa janela, essa tela na janela, que ele tem orçamento pra isso? Porque senão você vai ficar toda a visita cobrando a mesma coisa. Não tem planejamento do seu processo. Entende? Ou não? Se você planeja, fica fácil de conduzir, porque cada adequação vai ter um momento dentro do seu processo pra acontecer. E esse planejamento tem que ser feito por todos os envolvidos, porque cada envolvido vai ser responsável por determinadas adequações em determinados setores. Então, por exemplo, as adequações do estoque estão relacionadas ao estoquista, você e gerente e dono. Se já é salão, o mestre vai cuidar. Se a cozinha é o chefe de cozinha junto com a equipe dele da cozinha, que vai estar responsável por certas adequações ali. Entende? Então, nós temos adequações diferentes, responsáveis diferentes e prazos diferentes de adequação. Senão, a gente não sai do lugar. A gente quer adequar tudo de uma vez, quer que o dono comece a adequar tudo de uma vez, e não é assim que uma consultoria acontece na prática, tá? Então, só pra gente recapitular aqui, quais foram os três erros que eu citei nessa aula? Quem tá comigo na aula desde o começo e quer citar? Quais foram os três erros que eu citei nessa aula? Você anotou? Precisa começar a anotar, tá? Por quê? Porque são erros que você vai evitar, e o que você não sabe, você vai buscar informação. Maiara, eu não sei como que elabora um contrato, então eu vou buscar conhecimento sobre isso. Eu não sei como se alinha um processo, eu vou me informar como que isso pode ser feito. Eu não sei planejar uma consultoria, eu vou me capacitar pra isso, tá? Então, eu vou trazendo os conhecimentos aqui, pra que você possa entender que isso é importante, que esses erros devem ser evitados, e consequentemente você não cometer aí na sua consultoria também, tá? Primeiro erro, começar sem contrato. Não dá pra começar um processo de consultoria sem contrato. Não importa com quem você está fechando esse contrato, como eu falei, se é com um amigo ou se é com um desconhecido. E nem não importa o tamanho do processo. Ah, Maiara, mas ele só me pediu pra fazer um cardápio, ele só me pediu pra fazer uma ficha técnica de um produto. Não importa. Faça contrato, tá? Segundo erro, não alinhar o processo com o cliente. Você não discutir o processo, não mostrar como que ele vai ser, mostrar todo o passo a passo pro seu cliente. Isso também é um erro gravíssimo, que traz consequências no processo inteiro. E não planejar o seu processo, não saber quando as adequações serão feitas, como serão feitas, por quem serão feitas, e quais serão feitas primeiro. Isso é planejamento. Você saber cada adequação que vai acontecer aí na sua consultoria, tá? Então, anota aí, e seja comigo no nosso próximo meio-dia consultoria.